Oi meus amores, lindas e lindos do meu Brasil! Hoje eu vou fazer essa maquiagem pra vocês irem ao shopping. Olha que maquiagem chique, gente! Deixei meu nariz bem fininho e eu tô ensinando agora aí no vídeo como que você deixa esse nariz fininho e fica mais bronzeada porque eu tô muito branca, tô até me sentindo mal e aí eu tô mais bronzeada porque eu fiz uma misturinha de cores de base da Clinique e da Atelier Paris. O número 3 da Clinique e a Atelier Paris é o número 2. Se vocês tiverem dúvida, não se esqueça de arrastar a tela aqui pra cima se inscreve aí no canal, dê o seu like no vídeo eu não quero que você saia daqui sem dar esse like, hein, gente? E se inscreva aí no canal. Vou colocar aqui embaixo o meu Instagram, vocês me seguem lá fiquem antenados em tudo que eu posto, que eu posto sobre looks, maquiagem todo mundo aí dá um... Então vamos lá, gente, começar com essa maquiagem pra dar um rolezinho no shopping com a amiga de vocês, com o boy de vocês e eu vou começar fazendo a pele pra depois fazer o olho o olho eu vou jogar uma cor que eu amo, que é tipo um rosê meio que marsala que é da paletinha da Ruby Rose, não sei se vocês já usaram já aí ela é a paletinha, o kit de 12 sombras e tem um primer no meio, mas eu já acabei com o primer inteiro então eu vou fazer o fundo com o corretivo da Criolan pra poder dar aquela pigmentada a mais e vamos começar eu vou passar primeiro o fixador aqui da Ruby Rose na pele vamos lá e agora eu vou começar aplicando eu vou misturar duas bases hoje porque eu quero ficar mais moreninha, eu tô muito branca eu vou passar essa base aqui da Atelier Paris e essa base da Clinique, que é de acne porque esse verão aí, gente, tá acabando com a minha pele eu tô acordando suada tô me enchendo de acne e a base daqui a gente tá acabando sofrendo, tô tão caro essa base e a base da Paris a TV Paris vamos misturar, fazer uma misturada e aplicar essa base, fica com a pele linda e maravilhosa eu vou dar uma misturadinha nas bases aqui, ó, com a pontinha do pincel e não vamos desperdiçar, né, gente, que a base é cara, né a gente não pode desperdiçar não se esqueçam de pintar a orelha quando vocês querem ficar mais bronzeadas porque a orelha é branca, né então a gente tem que pintar ela também então você vai sair aí com o rosto moreno e a orelha branca olha que linda quando eu tô com acne, essa base da Clinique é muito boa ela camufla toda a vermelhidão e meu pescoço é branco também, né, gente então tem que, tem que maquiar até o pescoço eu vou vir com o pincel Kabuki tirar essa marcação da pele terminei a pele ficou bem nude agora eu vou passar um corretivo na área dos olhos pra começar a aplicar a sombra iluminei minha pele vamos misturar com esse corretivo sempre depositando pra ter a sensação maior vou aproveitar hoje eu vou fazer diferente eu já vou aplicar o contorno agora que a pele tá pronta 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 E aí Aí depois que você aplica o contorno É legal aplicar o iluminador Para depois aplicar o blush Porque senão o iluminador fica uma coisa só Aqui nas têmporas E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou vir com o blush mais salmão Vamos começar o olho Eu vou aplicar Uma sombra mais marsala no fundo Um roxinho Marsala na verdade vermelho, né? Esse roxo aqui Depois vou aplicar um brilho Com o pincel chanfrado Bem Assim, mais fininho E vou fazer uma maquiagem Não fazer muito pesada não Fazer uma maquiagem bem leve Esse aqui vai ser só para dar uma profundidade E aí E aí E aí já dei a profundidade vou passar do outro lado agora no meio, um ombro mais rosé vou passar do outro lado e terminei agora eu vou passar um lápis de olho mesmo só na raiz dos meus cílios nada muito exagerado porque o delineador fica meio mais exagerado vou esfumar esse lápis de olho aqui na raiz dos meus cílios na parte de dentro e agora eu vou vir com máscara de cílios e aplicar bem na raiz dos cílios fazendo faz zigue-zague e aí ó a diferença já não tem muitos cílios mas dá bastante diferença meus cílios é bem ralinho bem quase nada eu não vou pôr os cílios postiços então fica muito exagerado pôr os cílios postiços para ir para o shopping gente é uma coisa bem clean e agora e agora eu vou passar um batomzinho bem básico vou pegar um batomzinho aqui da Marina Saad da Payot chama elegância para combinar com a sombra porque é um rosê bem chique um rosê meio roxinho igual essa maquiagem e eu estou pronta para ir para o shopping agora eu já fiz essa maquiagem porque eu vou sair né então a gente aproveita o momento que a gente vai sair para fazer maquiagem e muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo suas lindas e lindos que me seguem eu adoro gente que adora se arrumar que adora conhecer novidades e eu amo vocês estarem aqui comigo muito obrigada mesmo não se esqueça de arrastar a tela para cima se inscreve aí no canal já dá o seu like no vídeo muito obrigada gente até o próximo vídeo um beijo até o próximo vídeo um beijo